Achou? Meu marido, eu sei que está numa dessas gavetas aqui. Ah, parei. Está aqui. Doutor, ele é aqui. Eu quero tirar uma foto desse Sarib. Tchau. Vamos. É uma viagem muito longa, Sarib. Estamos indo para o outro lado do mundo, compão. O Paulo nunca se afastou tanto da Índia. Coloca umas pimentas, Sarib. Pimenta do reino, tempero. Não, não, não. Obrigado. Não, pimenta não. O chai não tem gosto se não tem pimenta. Se não tem tempero. Eu não sei como vocês conseguem colocar pimenta em tudo. Como é isso, Jacopo? Eu tive uma ideia sobre como aproximar você da minha esposa quando chega no Brasil. Qual é a sua ideia, Sarib? E se você tivesse sido contratado contratado para algum tipo de trabalho. Motorista, por exemplo. Sarib, o Gopal não pode dirigir em um lugar onde não conhece nada. Mas aprende fácil. O Rio é uma cidade de traçado fácil. E quem dirige na Índia, dirige em qualquer lugar do mundo. Não é, Gopal? Todos dizem a mesma coisa. Então, eu teria contratado você e nunca mais dê notícias. Por algum motivo que a gente não vai inventar, você estaria passando pelo Brasil. Como você tem o meu endereço, você vai até a minha casa. E quem sabe ela consiga arrumar alguma coisa para você. Sarib acha que ela vai acreditar nessa história. Se você tivesse com você uma carta minha, onde tudo isso era combinado, mais de uma carta até. Pode até ser. Mas e se a Dona Ivone estiver dentro da casa? Ela vai se sentir nas suas mãos, Gopal. O que ela pode fazer contra você? Nada. Para aqui, para aqui. Aqui, aqui. Para aí. Está chegando alguém? Não. Não. A verdade é que a internet derrubou as fronteiras, eliminou as distâncias e possibilitou a produção compartilhada entre vários países, o que nos permite estar hoje aqui, comemorando esta parceria. Estou perdido. Entrem. Entrem. Namastê, namastê. Sejam bem-vindos. Namastê, Pupal. Namastê, Pupal. Não repare na casa simples. É pobre, mas é bastante limpa e acolhedora. Fique quieto, Erguen. Marido, cadê Sarib? Sarib? Sarib saiu cedo para tratar de negócios. Saiu assim que o sol se levantou. E provavelmente vai chegar no fim da tarde. Gopal estava experimentando o chai. Um pouco com pimenta e o outro com um pouco mais de pimenta. Sentem, sentem, sentem. Are, vou fazer um chai. Durga, por favor, não se incomode. Sarib não vai sair da casa de Durga sem provar o meu chai, Are. Are, chá, chá, chá. Gopal, esse Sarib é mesmo um empresário brasileiro como o Durga falou? Sim, Sarib. E qual o ramo de negócios dele? O ramo? Não lembro, Sarib. Ele estava de férias, na verdade. O qual que você sabe desse homem? Não me esconderão. O meu chai, o meu chai, a minha, a minha, a minha, a minha, a minha. Eu te recebo, Silvia, como minha esposa. Prometo ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde e na doença em todos os dias da nossa vida. Onde é? Ah, peraí, dona Ida. Preciso ver se ele faz a jura sem faltar nada. Eu te recebo, Murilo, como meu esposo. E prometo ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde e na doença em todos os dias da nossa vida. Estou emocionada. A avó. Por ela, Silvia. Me faz lembrar o meu Raul. O casamento deles. É hora da gente ficar lembrando disso, né? Mas eu não posso evitar, né? Receba essa aliança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Receba essa aliança, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu vos declaro, marido e mulher. É hora da gente ficar lembrando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, eu já sei quem é o cara de ontem. Aquele que foi atrás do Murilo, o Nakadori. O que é? O carinha que saiu até no jornal, de suspeita de assaltante. Ih, para com isso, Zéu. Estou te falando, vó. Sabia que eu já tinha visto ele. Foi no jornal. Hora de falar besteira, Zéu. Desde quando o Murilo é amigo de assaltante. É ruim. Gente, gente, gente. O buquê, a noiva vai jogar o buquê. Vem, vem, vem ver ele. Vem, vem, vem. 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 Vamos facilitar. Vinha, pega o buquê, hein, Zéu. Eu não, buquê. Pega o buquê. Pega o buquê. Pode jogar? Vou jogar. Vai, 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 vai. Um, dois, três. Uh! 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 Eu sei que não vai ser comigo, ela vai casar em mim. Eu sei que não vai ser comigo. Eu sei que não vai. Eu sei que não vai. Eu sei que não vai ser comigo. E você, Ivório? Vai ficar quanto tempo ainda aqui no Rio? Pois é. Eu vim pra ficar uma semana aqui. Ainda tem alguma coisa do inventário, tenente? Não, do inventário não. Já foi tudo resolvido. Eu vim mesmo pra descansar. Saudade das raízes. Claro. Aína. Você quer beber alguma coisa, irmã? Obrigada, irmã. A África fez bem a você. É, eu disse isso a ela. Não. Ai, foram tão duros os meses que passei lá. O povo tão necessitado de tudo, tanta pobreza. Quando eu me vi em Madri, realmente, eu nunca precisava me arrumar um pouco. Sabe, fome de coisas mais superfluas, de gozar. Vocês já foram pra África? Bom, eu conheço a África do Sul. É? O que você achou? Um belo país. É, a África do Sul ainda é mais desenvolvida, né? Pois atendeu o telefone na hora do altar. Meio na hora que a senhora tava casando, eu nasci. Ah, o dia não. Mas eu não tô falando, então eu ia inventar. Perguntei a dona Aida, viu? Dona Aida, viu? Muita alguém, Camila? Não. O barulho é lá embaixo. É aqui, ó. Camila, como é que eu vou fazer pra pegar essa mala amanhã? Chanti, eu tive uma ideia. Sabe o que você pode fazer? Deixa a mala lá embaixo. Deixa ela já no esquema. Que hora você tem que ir pro aeroporto? Amanhã bem cedo. Assim que o sol nascer. Então... Chanti, pra que essa mala? Babá, Chanti, o que você vai fazer? Não, não vou fazer nada. Eu vou me casar, não vou. Então, estou separando as coisas que eu não quero mais. Ah, are. Chanti. Maia, por que você não acredita em mim? Maria, olha. Não quero mais. Are. Are. Maia, vai me entregar, Camila. Ai, por que? Chanti, o que você vai fazer? Eu vou embora. O quê? Você vai pra onde? Estou louca. Padia, capaz de me trancar numa gaiola até o dia do casamento, Camila. Se eu perco esse filme, eu não vou ter outra chance. Chanti, a Maia não vai contar. A Maia não vai contar. A Maia não é igual a Surya. Ela conta. Se ela achar que é melhor pra mim, ela conta. Chanti. Eu não posso correr o risco, Camila. Mas você vai pra onde? Are, eu fico na casa de uma amiga até amanhã. E aí você põe a mala pra mim embaixo de uma árvore. Bem cedo, assim que o seu nascer, eu venho buscar. Chanti. Camila. Você vai procurar minha mãe e a minha irmã lá no Brasil? Vou. Vai. Are, dá notícias. A vez que você te acompanhe, amiga. Tá bom. Are, vou sentir muito a sua falta, Camila. Falta de tudo. De vocês. De vocês. Beg Arbeit. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Quanto é? Seis e cinquenta, amigo. Seis e cinquenta? Dois... Três e quatro... Certinho. Posso pegar? Pois não. Obrigado. E aí Pareça, Ribe. Que fome. O café. Não deu. Usei o dinheiro pra comprar essa revista. Pareça, Ribe. Olha... É minha esposa. E ela está casando, senhor. Com o meu melhor amigo. Tchau, Ribeiro. Trabalhamos ali lado a lado. Eu tinha mais afinidade com ele que com meu irmão de sangue. Então ele realmente foi seu amigo, Sarribe. Ô, Paulo. Ele está casando com a minha mulher. Sarribe está morto. Que amigos serão esses? Que família que estava lá? Meu pai... Será que papai ainda vive? Minha filha... Será que ela casou? Foi viajar? Ela queria fazer um estágio nos Estados Unidos antes de entrar pra faculdade. Será que ela foi? Pare. Engraçado. Desembarquei aqui. Parece que voltou uma sintonia muito forte com a vida antiga. De que... De Silvia casou com Murilo. Mudou de casa. Quis apagar minha lembrança. Sarribe também apagou a lembrança dela. Cortou sintonia. Com certeza eles compraram uma casa nova. Belíssima. Murilo está ocupando meu lugar na vice-presidência da Cadore. Talvez isso seja o que ele sempre quis. Talvez isso seja o que ele sempre quis. O que Sarribe está dizendo. Sendo ele seu irmão de verdade, deve sim se casar com a viúva para tomar conta dos negócios da família. Na Índia nós fazemos assim. Eu preciso saber onde eles estão. E eu preciso beber isto. Sem doce e sem pimenta. Vamos lá. 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 Dele esse sorriso. Vem cá. Ela não tinha um projeto de estudar nos Estados Unidos. Acho que ia ser uma boa. Não é? Eu estava pensando em conversar isso quando chegasse em casa. Pelo menos ela se afastava um pouco dessa turma barra pesada aí que ela está andando, Antes que ela se misture demais com eles. E a gente, por que a gente não vai pra Bariloche? Esquiar? Ah, faz tempo que eu escuto você que você quer voltar pra lá. É uma boa ideia. Com o Raul, com aquela neura toda de trabalho, a gente nunca conseguia planejar uma viagem. É, mas é que você tem que esquecer as neuras, porque agora não é mais o Raul. Agora sou eu. Eu já sei, já sei, mas não é a mesma coisa que o outro noivo que Shanti rechaçou. Mas é um bom casamento. Eu falei com os vizinhos, me disseram que é um homem muito bom, um homem tranquilo, que é um homem, principalmente, seguidor dos costumes, né? Marê, marido. É que eu já estava vendo a nossa Shanti vivendo uma vida de sonho. Uma vida de maharanho. Mas ela que escolheu esse caminho. Não foi? Sou. Sou, sou. Vamos lá preparar os banhos de ouro. Ah, sim, sim. Shanti. Tem o Marí. Shanti. Shanti. Deixa eu ver. Camila, onde está a Shanti? Ah, é. Não sei, sogra. Eu acho que ela não voltou ainda. Mas ainda não voltou em dia. Não, Shanti não sabia que o noivo tinha marcado hoje. Ela dormiu na casa de uma amiguinha, da Dari, que ela tem prova hoje. Chama, então. Fala aí com essa moça. Não, é com livros que ela vai manter os olhos do marido voltados para ela. Sim, sim. Mas é importante que uma moça seja instruída. Videira, diga que ela venha agora. Alô, alô. Quando eu falar agora, agora. Alô, por favor, deixa eu falar com Shanti. Que coisa. Shanti não está? Não, mas ela foi estudar aí hoje para a prova. Ela dormiu aí. Ela não dormiu? Que? Que? Ela não dormiu lá. Narim, Narim. Mas onde ela está? Me dá isso aqui. Alô, opa, Xananda. Quem está? É, Narim, Narim. Eu quero saber isso aqui. O que é que está? Camila, Camila. Sogra, eu não sei. Ela só disse isso para mim. Que era para eu te avisar que ela estava na casa dessa menina. Eu nem conheço essa menina. Ah, a mulher perguntando onde está a sua filha. É. O baguncle, minha sogra, as mães não sabem tudo. E eu? Eu sempre soube onde o Pache andava. Nunca precisei perguntar aos vizinhos onde é que meu filho andava. Sim, sim, sim. Mas escute, ela não falou nada para você. Isso é muito importante, menina. Não disse, não comenta. Me fala alguma coisa. Onde é que ele pode estar então? O que foi que fez? Fala. Olha, quem sabe Camila não entendeu errado o nome da amiga. Pode ser. Súlia de, Súlia de, escute, menina, isso é muito importante. Ale, o que eu quero saber? Camila, que deu muito bem o nome da amiga. Tanto não entendeu que Xante não está na casa de Dariqa. Ela pode estar dormindo com o namorado. Súlia! Ale, é assim que as filhas fazem? E Xante quer ser uma filha e não quer? Ale. Ale, ale, chukria, chukria. Chukria, Dariqa, é que é um pai que está assim, é um pai. É? Chukria. Ela não sabe nada de Xante. Xante não disse nada a ela. É? Não tinha prova nenhuma no colégio. Indira! Para. Indira? Como é que pode? Por que faz isso? Ah, meu irmão. O que é isso? Segura. Água. Água. Olha o que é Xante, mas. Água. Espera. 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 Espera que eu vou pegar. Espera. Pega na perna. Pega na perna. Pega no resto. Pega. Nós vamos de carro até Joplin e de lá pegamos o avião. Você vai escrever? Todo dia. Você vai me informar de tudo o que está acontecendo aqui. Vai ligar para a Camila e vai me dizer tudo. Eu prometi para você. Não prometi? Falei. É a Camila. Camila? Gente. Gente, descobriram tudo. Não. Não, a gente não deu bandeira nenhuma, não, Flor. A sua mãe ligou para aquela amiga sua e ela falou que você não estava lá. Olha, mas por que ela ligou? Essa hora dá para eu estar indo para a aula. Eu sei. Foi porque o seu noivo marcou uma visita aqui. Da produtora. Camila, eu vou entrar no carro da moça que vem me buscar agora. E aí, namastê. Tchau. Eu gosto de tudo. É um pouco pobre, né? Mas esse cheiro é insuportável, Ramiro. Faz... Não. Ramiro, olha só que paninhos lindos. Não, você já está cheio. Ramiro, uma faca! Deixa, deixa ela... Não, deixa, menina. Uma faca de verdade. Manifica uma vaca dessa para você ver o que acontece. Barroa disso que é cadeia na terra. Uma faca! Ai, Ramiro, eles são tão lindos que eu não sei nem para onde olhar, Ramiro. Marissa, eu não vou ficar aqui, viu? Olha, eu estou te esperando aqui em porta, tá? Ramiro, mas hoje você tem uma joia, Ramiro. É, fica aí vendo que eu não vou ficar... Olha que lindo, amor. Ah, meu Deus do céu. Ramiro, eu vou querer levar uma dúzia. Olha, mas é lindo. Ramiro, 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 foi assaltada. Assaltada? Ramiro, roubada, Ramiro. Roubada. É um ladrão, um ladrão, um macaco, um macaco, um ladrão. Sim, vamos para a embaixada. Socorro, pega, ladrão, pega, ladrão, pega, ladrão, pega, ladrão, pega, ladrão. Beleza, que porra. Me bastasse um macaco e ainda tem... Vocês não imaginam o que a gente acabou de ver. O que? Macaco? Macaco inteiramente enrolado num pano, foi um enorme, praticamente um sari. O meu sari! Isso é fora, Ramiro, que adora que eu vou te matar. Vamos para a embaixada. Não, não. Você não fez uma cena dessa por causa de um macaco. Eu? Melissa Cadore, amor. Você acha que eu ia perder uma riqueza dessa pro macaco? Nem pensar. Chamei a polícia, a polícia apareceu e recuperou o meu lindo paninho. Não. Espera aí. O macaco foi preso, é isso? Não, né, Gabi? Claro que não. Imagina. A polícia deu uma banana pro macaco e o macaco largou o pano. Não. Desculpe. Não, Melissa. Só você mesmo, hein? Gente, vamos ao tempo do Ganesha? Vamos. Quem? Quem é? Ganesha. É aquele deus, aquele da tromba, o deus elefante. O mito dele é incrível. Olha, Amanda, o pior é que você está falando sério, não é, Amanda? Mas aquele meu amigo que sabe tudo da Índia disse que é um programa imperdível. E então, já conseguiram falar com o Barroã? Já mandei avisar. Olha isso aqui. O Haroldo fez um levantamento do desempenho da India Magic aqui na Índia. Ah, deixa eu ver. Olha aqui. Olha esse. Amor, será que vocês não podiam ver isso uma outra hora? Porque a gente só tem até às 5 horas da tarde pra ir ao templo. Tá bem, senhor. Isso aqui é importante, Amanda. Pera aí. Tá bem, eu até digo quando você sabe disso. Tá bem. Agora. Elisa. Vamos. Vamos. A gente tira umas fotos. Vendinha, fala pra mim. O que se pode comprar num templo do Ganesha? Incenso. Tira foto. Amor, eu não viajei nem o mundo pra comprar incenso. Eu viajei nem o mundo pra comprar coisas lindas. Alibada! Nanda? Você não adivinha onde eu estou. Aonde, diga, eu estou curioso? No templo. Diante da imagem de Krishna. O Deus do amor. Sabia? É. É um lugar onde você entra e sente vontade de amar. Não é? Não existe amor mais bonito que o amor de frisda e rada. O amor que sabe esperar e compreender. nada. Vamos embora. É tão bonito ouvir você contar essas histórias. Fala mais, fala. A primeira vez que eu entrei nesse templo eu fiquei completamente fascinado.